E tamo de volta com mais Medieval 2, aquele jogo que a gente apanha, mas a gente não toma vergonha na cara. Vamos lá, eu desselecionei a balista pra poder movimentar o exército aqui do Capitão Rufus. A gente vai tá avançando contra os poloneses aqui com dois exércitos, esse aqui de cima e o do Rufus. E vamos ver no que que dá. Volta pra Stauffen aqui, retreinar o pessoal aqui que tá fraquinho, né? Pega vocês aqui que tão fortes, sobe aqui pra Frankfurt. Este cara aqui, mais este exército pequeno aqui, tem que defender praga, né? É o jeito. Eu vou continuar fazendo um cerco aqui em Viena até os caras se ferrarem bonito. Aqui em Veneza tem um assassino fazendo merda. Será que eu consigo matar esse cara? 40%, vamos lá. Se eu conseguir matar ele, é vantagem minha, ótimo. Puta, a mulher viu? Ah, vai matar meu assassino. Ah, fugiu, boa. Caramba, falhei. Droga, hein? Eu vou matar ele no próximo turno, eu vou acabar com ele. Errar o alvo não é tão ruim assim, não. A gente consegue acertar o cara depois. A gente acerta o cara, tio. A gente acerta o cara, morô? Rest in peace, Gilbrother. Aqui é o seguinte, vem você pra cá, vem você pra cá. Pegar esses dois caras que estão baleados aqui de porrada. Sobe aqui. Aqui embaixo... O pessoal do Oriente Médio vai vir pra cá, né? Acho que eu vou só ver como é que estão os portugueses aqui. Tô quase chegando neles aqui, só que tem um... Um general espanhol aqui que era rebelde, né? Esse tal de Vasco, vamos matar ele. Eu acho que dá pra matar ele só com os arqueiros, sendo muito sincero. Vamos lá. Vamos cavar com ele. As estacas de madeira vão matar ele. Vamos lá. Vamos colocar a estaca aqui. Os cavalos que vierem pra cima vão tudo morrer, né? Vamos ver se eles vão vir pra cima. Ih, eles vão tudo morrer, doido. Os longbow vão fazer a festa aqui com esses caras vindo. Eu acho que o longbow é a melhor unidade da Inglaterra. A gente até pode recrutar a young man, que é caro e forte. Mas o longbow, ele dá conta. Lá embaixo vai tudo morrer, mas vão matar... Vão matar aqui. Vão matar o general. Morreu lá embaixo. Flechada voando no general. No que ele chargear esse stack, ele tá morto. Olha isso, galera. Que bonito. Quantidade de flechada. Sou português. Nossa senhora, olha isso. Os portugueses burros. O português é muito burro. Charjou a estaca de madeira. Ganhamos. Beleza, conseguimos. É o seguinte, eu vou ter que tirar o pessoal daqui. Porque tem uma praga rolando aqui na cidade. Tem uma praga de ratos aqui. Eu não sei como que faz pra essa praga sumir. Então eu vou simplesmente... Talvez tenha um prédio específico que tá com praga aqui. Será que eu tenho que descobrir qual é o prédio que tá com praga? Eu não sei como é que descobre. Tem um no governance e plague. Aonde tem plague, cara? Como é que eu descubro? Não, não. Não posso colocar isso aqui como capital, não, porra. Londres. Londres é a capital. Pronto. Que merda. Quase que eu fiz merda aqui. Vamos lá. Eu realmente não tenho como saber. Eu vou diminuir as taxas. Pronto. Coloca normal. Eu realmente não tenho como saber... O que causou aquela praga ali. Talvez eles já estivessem com praga... Antes de eu chegar, né? Nos espanhóis. Já estivessem ferrado antes de eu chegar ali. Bom. Eu vou ficar de olho nessa fronteira aqui. Com esse exército aqui. Eu vou juntar um no outro. Eu vou esmagar os portugueses de uma vez só. Aqui em Valência... Talvez eu deva subir com esses carinhas aqui pra Pamplona. Acho que não. Aqui tem um exército bom, hein? Já desce pra cá. Arqueiro, cavaleiro. Bom. Não tem mais o que fazer aqui. Talvez aqui mover daqui pra cá um exército, mas não... Acho que eu posso pegar... Nossa, a Veneza tá tipo... Low taxes e o cacete, mas... Não muda nada, né? Veneza não, né? É, Veneza. Viena e Veneza, no caso. Confundo as cidades. Mas no caso, Veneza tá meio ferrado, né? Aqui eu não fui atacado ainda. Então eu tô bem. Eu fico um tempo sem jogar, galera. Então às vezes eu acabo esquecendo as coisas que eu fiz no episódio passado, tá? Então eu peço desculpa se parecer que eu tô confuso, mas é porque... Às vezes eu realmente esqueço. Bom, vamos passar. Ok. Uma nova missão, bloquear o porto de Arthus. Acho que dá pra fazer isso com... Com o meu barquinho. Vamos lá. A gente já ataca aqui. Acaba com o exército que sobrou aqui dos caras pra se vingar. Eu vou liberar você. Porque eu quero ter uma batalha justa contra você. Bloqueio o porto de Arthus. Olha isso, cara. Essa é a peste que tá amaldiçoando o Toledo. Eu não tenho o que fazer. Fim do turno. Dinamarca e Hungria estão em guerra com a gente agora por causa da cruzada. Não tem nada que eu possa fazer em relação a esses babacas. Vou atacar o exército ali de cima. Ou não dá? Ah, vou atacar direto a cidade então. Vamos atacar direto aqui. Hamburgo não vai durar muito tempo não. Eu até vou auto-resolver a batalha. Porque é nosso. Hungria declarou guerra contra a gente por causa do Papa. Que fez eles declararem guerra. Ótimo. Morreu um cardinal na Sicília. Caminho bloqueado? Ah, não. Tá certo. Bom, vamos lá. Ih, tem um rebelde aqui, ó. Vamos acabar com ele. Esses rebeldes... Ah... Será que se eu auto-resolver eu perco gente, cara? Eu quero chegar ali em cima, galera, sem perder ninguém, doido. Eu vou ter que lutar essa batalha aqui. Vamos lá. Simbora. Eles estão bem ali na frente. Eu projetei já as flechitas de fuego. Eles estão vindo pra cima, o que é uma estupidez sem tamanho. Eu não faria isso se eu fosse eles. Ó as flechas voando. Eu acho que eu vou colocar a flecha de fogo pra ficar mais bonito o visual. Tá nevando. Tá uma parada louca, mano. A neve faz o jogo ficar com um ar muito sombrio. Olha isso. Eu adoro... Eu adoro o terreno nos jogos de Total War. Olha o fogo, mano. Olha o fogo, galera. Queimem, desgraçados. Queimem. Nojento. Oh! Este soldado tá tostado. Viado. Tomem. A cavalaria vai morrer pras estacas. Ela não vai dar conta. Vai acontecer que nem daquela vez. A cavalaria vai... Vai morrer pra estaca e vai se fuder aqui. Tá todo mundo fugindo aqui. Finaliza aqui. Pega o general aqui. Pronto. Acabou. Não quero o general fugindo. Matamos. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecemos... Apenas metade da força de inimigo permanece. Nós matamos o general. O general. Olha o fogo, doido. Ah! Mamãe! Mamãe! Ah! Maluco. É muito fogo. Só sobrou um merdinho aqui, ó. Agora não vai sobrar mais nada, né? Porque os caras... Os caras estão parados aqui na frente que nem burro. Vamos desativar as flechas de fogo. Ah! Não precisa. Já está mirando. Não precisa desativar as flechitas de fogo. Os caras estão matando tudo já. Visualmente falando, flecha de fogo é muito legal, né? Mas... Tecnicamente, é... É melhor você usar... É melhor você usar qualquer outra coisa, menos a flecha de fogo, né? Melhor você usar a flecha normal, porque ela mata. Eu acho que eu vou pegar os caras que estão fugindo. Vamos lá. O pessoal que está aqui vai morrer. Caramba! Os caras estão tentando correr do fogo. É muito engraçado, cara. Vai acabar tudo agora. Shhh! Shhh! Não fale nada, meu querido soldadinho. Pronto. Acabou. Pronto. Acabou, doido. Oh! The Misery! Demos uma surra em todo mundo. Ganhamos o trait de lealdade aqui. Cara, o general... O rei Rufus é muito poderoso, né? Vamos vir pra cá. Capitão Niegoslau... Ih, não posso ler esse nome, não. Aqui tem um pequeno exército de inimigos que vocês estão vendo aqui. Desgraçado, né? Talvez eu deva atacar com tudo que eu tenho. É aqueles exércitos de cavalo, cara. Ai, que raiva que me dá. Eu tenho muita raiva de exército de cavalo. Vem aqui, balistas. Atacam esse cara aqui. Pronto. Acabou. Derrotamos o cara com as balistas. As balistas sozinhas. Aqui é o seguinte. Viena. Eu vou deixar fazer todas as torres aqui pra gente capturar... Viena com força total. A gente vai perder soldado, galera. Já aviso logo que a gente vai perder soldado. O negócio vai ser louco aqui. Eu devia recrutar... Cadê meu mercador? Pronto. Tô trocando madeira. Como que a gente melhora a ordem pública aqui? É uma cidade muito isolada, né? Acho que City Watch e Porto é o que vai ajudar. Igreja, talvez. Uma Abbey, né? Mas eu acho que eu vou recrutar... Você, você... Recrutar uns caras aqui pra... Segurar o lugar. Vamos lá. Sim, senhor. Dois turnos e a gente chega na capital do império. O sacro império germânico. Será que eu consigo assassinar outro cara ali? Padre. Ah, é neutro. É neutro, é neutro. O padre que eu queria... Usar era neutro. Vamos vir pra cá. Ah, esse cara que tá vindo pra cá. Ou já chegou. Cadê? Junto aqui. Pronto. Aqui a gente tem um pequeno exército aqui, né? Acho que dá pra recrutar uns arqueiros aqui. Pronto. Próximo turno já vai ter uns arqueiros. Mas peraí. Porque cavalo é bom. Próximo turno vai ter uns arqueiros. Vai ter cavalo. Eu não sei mais o que fazer aqui. Deixa eu ver. Retreinar esses merda aqui. Recruta esse merda aqui em praga. Rapaz. É muita confusão. É muito complexo. Total War é um jogo difícil demais. O meu cérebro não acompanha. Aqui tá tudo errado, né? Por que vocês estão brigando aqui? Vou recrutar mais gente. E você pra cá. Todas essas... Esses carvões aqui. Tudo é meu. Você... Pega vinho. Opening a new trade lane. Vinho. Olá, Marilady. Essa noite vinho, tainha. O final vocês já sabem. Recruta três young men. Dois field all knights. E a gente vai passar o vapo-vapo no exército inimigo daqui a pouco. Aqui já tem um field all knights. Vou recrutar três longbow men. Eu acho que tá na hora de passar o turno, né? Ou a gente... Acaba com o nosso inimigo português. Com os portugueses. Um, dois, três, quatro... Cinco. Vem pra cá. Vou vir pra cá pro porto. Não dá. Nesse turno não dá, droga. Tá, vamos vir pra cá. Pra cá você. Fecha o porto aqui dos caras. Pronto. Fechando o porto dos caras, a gente fica na vantagem. Deixa eu imaginar que o moleque eu vou invadir aqui... Vamos vir aqui. Marchando, senhor. Nós vamos parar aqui. Olha! Tem um exército aqui. Com catapulta e tudo. Tá bom, portugueses. A gente vai ter que brigar. Não tem essa. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Ai, meu Deus. Meu mouse também não colabora comigo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Eu vou pegar esses knights hospital e mandar pra Pamplona pra eles se recuperarem. Não tem como construir estrada boa aqui nessa região. Já tá feita. Agora a gente tem um big army aqui. Um exército gigantesco aqui. Com licença, senhor. Eu deveria usar isso aqui pra destruir os mouros aqui. E é o que eu irei fazer. Deixa eu ver uma parada aqui rapidão. Pronto. Três camponeses aqui. É isso. Enquanto isso... Mandar pra cá pra cima. Não sei se vale a pena. Puts, vai revoltar. Aí, fudeu. Mandei pra cima de burro. Acho que não tem muito o que fazer aqui, não. Aqui em cima já foi, né? Aqui embaixo agora a gente só falta avançar. Porque... Se demorar muito, o que vai acontecer? Aqui tem que recuperar todo mundo. Recruta esse sargento aqui. Faz negócio de arqueiro. Senão a gente vai se fuder. Veneza. Aqui eu vou pegar... Você, você e você vem pra cá. Você, você e você... Desce pra cá. Vem você com esse exército aqui e pra cá. A gente tem que cair na porrada com os malucos aqui. Vamos lá. Vamos passar o turno de novo. Tomara que Roma não seja alvo de nenhum ataque, né? Nenhuma invasão. Vou ficar muito triste se isso acontecer. Vamos lá. Uma guilda de lenhadores? Tá bom. Invasão mongol, galera. É fácil de se tornar confortável com o inimigo que você conhece. Nossos inimigos familiar. Mas para descontar as menaces que morreram além do mundo conhecido. É para risco de uma avaliação ruda que pode se tornar um maluco. Esse maluco é a invasão mongol. Maluco? Valência tá tendo Riot. Tá tendo... Vou ter que mandar de volta pra cá os caras. Pronto. Agora Valência ficou tranquilo. Conserta aqui. Faz guarnição. Cara, odeio. Eu odeio quando tem essas brigas. Mas vamos lá. Agente detectado? Ah, isso aqui já era meio óbvio, né? Porque tinha um agente mouro aqui. Não tem muito o que fazer. Vamos lá. Já já a gente chega ali e destrói. Olha o que os portugueses fizeram. Os portugueses? Tem um exército de manuels aqui. Olha, eu vou ser legal com eles. Solta. Aqui tem um exército legal. Rei Afonso. Príncipe Rui. Talvez seja uma boa lutar com eles. Esse settlement tá cercado pelos cavalos. Olha que babaca. Cara, vocês vão tudo morrer. Eu não tô afim de lutar não, doido. Eu vou só auto-resolver. Tchau. Vitória. Olha. Eu quero ganhar uns pontos. Eu vou soltar. Pronto. Eu queria ganhar uns pontos de bondade e tudo, tá? Eu soltei. Não é uma coisa muito inteligente a se fazer quando o inimigo é a Polônia cheia de cavalo e tudo mais. Mas... É... Esse ponto aqui de piedade, ele é bom pra ajudar o meu cavaleiro. O meu general a... A não me trair, né? Ele trai a gente se a gente não tiver uns pontos de piedade. Aqui tem um exército meio merda. Eu não vou ficar de olho nele. Não vou ficar próximo dele, não. Ahn... Doença de novo. Cara, eu não sei o que fazer na cidade. Alguém botou... Alguém botou doença lá na cidade lá e é isso, tá ligado? Eu não tenho mais o que fazer. Recrutei gente pra caramba. Tá tendo quebra-quebra. Um cardinal da Dinamarca foi promovido. É, vai, maluco. Vai, promove aí os cardinais aí. Tá bom, vamos lá. Eu tinha recrutado um pessoal aqui. Eomans. Ótimo. Vamos vir aqui em quem? Aqui a gente tá recrutando... Ahn... Por que eu não tô recrutando aquela cavalaria do cacete? Ah, tá recrutando aqui embaixo. Quando esse barco aqui... Não completou a missão, não? Uai. Ah, três turnos. Tem que ser três turnos bloqueando... Bloqueando o porto do cara. Eu vou ficar aqui fazendo um cerco bonito aqui. Uma ordem. Eles vão imaginar que eles nunca tiverem sido nascidos, senhor. Eventualmente, os caras vão ficar... Eles vão ficar putos e vão me atacar e eu vou acabar tomando a cidade de... A cidade de Hamburgo pra mim. Ou eu mesmo faço um cerco aqui junto com outro cara. Eu vou na outra cidade. É isso mesmo e foda-se. Acho que o certo é vir aqui na outra cidade. Vai levar uns três turnos. Ahn... Aqui a gente tava recrutando... Já tem. Espera aí. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Vamos vir pra cá, pra Praga. Proga, ó. Zagreb tem um exército grande. Eu tô sem arqueiro pra enfrentar o inimigo aqui. Eu tô bem... Eu tô bem desfalcado em arqueiros. Aqui nessa parte de baixo aqui. Daqui a pouco eu vou ter uns arqueiros aqui bons. Tem pirata atacando todo mundo aqui, mano. Eu vou acabar com esses filha da mãe aqui. Bota pra retreinar aqui. Então vamos lá. Ah, portugueses. Eu acho que eu vou ter que lutar com vocês, né? Eu não tenho escolha. Tomara que dê tudo certo. Tomara que eu consiga lutar com esses malucos aqui. É um exército forte, mas é um exército de milícias, né? Contra um exército de cavaleiros. Será que dá? Vamos dar um save maroto aqui. Se fracassar, eu vou... Se fracassar, eu vou voltar, galera. Se fracassar... Ah, dá pra ganhar. Dá pra ganhar, cara. Só tem... Só tem pelego do outro lado. Só tem CLT. Dá pra ganhar, vamos lá. Não vai nos escapar agora. Ataca! Guarda do general. Fora. É, vambora. Eles estão escondidos ali em cima. Eu preciso... Eu preciso fazer os inimigos aparecerem pra mim. Pra eu poder meter umas flechadas neles. Vamos lá. Vamos acabar com esses crossbow aqui. Ó, 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 ó. Toma. Nosos homens estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos... Charge é de novo. Mata tudo. Pronto, acabamos com os crossbows aqui. Tamo na vantagem aqui. Vamos acabar com os camponeses arqueiros agora. O general não faz nada, cara. General, cuzão. Eu não sei se eles vão vir pra cima, mas eu vou matar... Eu vou acabar matando o general deles. Vamos matar. O tanto de cavalo aqui cercano... É, não vai matar não. Volta. Não vai matar não. Os caras estão tudo afunilados ali no... Tá muito apertado pra matar o cara. Ah, vem pra cá, desgraça. Olha isso. O cara tá me seguindo, porra. General inimigo me seguindo. Vai morrer? Vai morrer? Eu vou seguir. Começou a dar aquela travadinha. Corre, cavalarinha, porra. Eu não fico muito triste, não, galera. Uma travada e um copo d'água não se nega a ninguém. Vamos lá. Devagar aqui. Eu acho que eu vou só charjar esses malucos aqui e vou matar todo mundo. Vamos por aqui. Por aqui pela frente é melhor. Eu tenho que atacar e atrair eles, né? Porque senão ferrou. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Ah, droga. Vou perder a cavalaria na estaca agora. Não! 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 Caralho! Eles recuaram errado. Recuaram pra estaca de madeira, doido. Isso é gente com problema mental, cara? Os caras recuaram pra estaca de madeira, cara. Que loucura da porra. Pronto, mata aqui. Acabou. Não, 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 não recua pra estaca de madeira, não. Não! Aí, pronto. Por isso que eu não devia ter lutado com o general perto. Olha a merda. A gente conseguiu matar a maioria dos crossbows deles e dos soldados deles. Por isso que é essa brincadeira aqui. Tá morrendo tudo aqui pra flechada. Boa, tá dando certo. Tá dando certinho aqui. Agora o negócio é posicionar certo aqui o que restou da cavalaria. Vem, vem brigar com os longbow, maluco. Vai morrer tudo aí. Você não vai conseguir fazer nada contra mim. Vamos matar esses aqui agora. Agora vai dar certo. O charge vai dar certo agora. Charge! Boa, recua. Tá voando as flechadas. Tá funcionando aqui. Eu vou continuar dando tiro nos caras vindo pra cima. Vamos matar o máximo que der aqui. Agora, como que eu vou me defender? Tem balista, mano. Vou ter que matar as balistas dos caras. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pra trás. Vamos ficar aqui na frente. Enquanto os caras estão vindo pra cima da gente, a gente segura aqui. Eu vou atrás das balistas inimigas. Por trás das balistas inimigas. Será que eu consigo matar o general deles? Por que tem esse arqueiro vindo pra cá? Caralho, que merda. Vem pra cá, filha da puta. O que tá acontecendo, doido? Porque esse jogo que ele fica... Às vezes acontecem umas doideiras no Medieval 2 que eu vou te contar. Vocês estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos machucar o inimigo. Vamos matar os balistas aqui. Vamos charjar general com general aqui. Enemy general has fought. Beleza, matei o general. Volta pra atacar aqui. Esse cara aqui no flanco. Ah, lanceiro vai ajudar aqui. Cavalaria meio que deu... Deu conta aqui de segurar. Vou meter flechado aqui. Vai pegar os caras desprevenidos. Beleza. Será que eu consigo pegar esse filha da puta aqui? Não, vou deixar ele ir. Vai embora, vai embora. Tamo ganhando. Eventualmente. O cara vai simplesmente tomar uma surra e vai morrer. Eu vou usar fogo aqui, doido. Vamos lá. Aqui é nosso. Eu vou matar os guarda-costas. Do general. Tá voando fogo ali. Tá funcionando o que eu queria. Tem mais um general inimigo ali. Puta merda. Recua. Daqui a pouco é eu que vou perder o meu general aqui. Não vai rolar não. Só tem um general. Não posso ir pra cima assim. Mira no general deles. Quase que... Ó. Fizemos recuar aqui. Fizemos o inimigo recuar aqui. O certo é lutar atrás... Atrás das estacas de madeira. Vamos voltar. Volta pra trás das estacas de madeira aqui. Deixa o inimigo vir pra cima. Vamos meter fogo aqui. Boa! Matamos o rei inimigo, doido. Acabou. Recua pra cá. Ih, esse aqui vai morrer. Charjou aqui. Se fudeu, doido. Boa. Esse aqui já era. Matamos o rei inimigo. É nosso. Vamos voltar pra cá, porque é um lugar seguro. Enquanto a gente atira no filha da... Ó, 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 ó. Cavalaria morrendo pra estaca de madeira. Ih, hein, cavalaria. Vem você, você. Vamos lá pra cima atacar. Se continuar assim, nós vamos smashar o inimigo. Acho que é só ir pra cima agora. Acabou. Cara, que batalha foda, mano. Até que os portugueses deram... Deram uma boa luta aqui pra gente. Mas os cavaleiros feudais são muito fortes. Não tem como ganhar. É impossível. Impossível ganhar de espadas quando só se tem lanças. Mesmo que você tenha vantagem numérica, você perde pros lances... Você perde pros espadachins. Parece que eles vão... Eles estão shaken, né? Eles vão voltar. Vamos botar os caras aqui. Eles vão fugir tudo? Não é possível. Eu vou vir pra cima de uns caras aqui com o general. Eles vão tudo fugir, cara. A batalha é meio que nossa agora. Vamos lá, general. Mata a metade aqui. Continua. Continua matando, general. Farma muita XP, general. Nossa, eu vou farmar XP pra porra que... Meu, olha quanto nível o general já pegou, cara. General tá upando demais. Acabou. Acabou ainda não. Essa sim foi uma boa batalha, hein? Acabou. Não. Tem mais um cara fugindo pra lá. Pra onde? Ih, não tem como pegar aqueles lá, não. Beleza. GG. Maluco. Os inimigos são utterly vanquistados. Essa é uma grande vitória. 999 contra 2000. Quem mais matou aqui? Os male knights, que são os cavalos. Os longbowmen. O lanceiro. Caramba. Olha, talvez eu cobre uma grana dos portugueses aqui. Mas não. Eu vou destruir vocês. Mata todas as unidades deles aqui. Não pode ter pena não, doido. A gente upou muito de nível, cara. Eles voltaram pra casa, mas a gente vai ganhar deles com o exército que vai chegar aqui. Esse exército aqui vai ser o que vai dar um fim nos portugueses. E agora? Eu passo o turninho. Egípcio é neutro, beleza. Dá pra ver que o império não tem um exército muito bom. Eu vou destruir ele de uma vez. Será que o meu assassino consegue matar o outro assassino aqui? Finalizar. Matei o herege aqui, doido. Herege, filha da puta. Aqui é cristão. Aqui. A gente é cristão, morô, filha da puta. Beleza, vamos passar. Olha só, uma guilda de ladrões em Veneza. Vou fazer. Mais morte por causa do negócio lá. Da peste. Castelo pronto pra receber upgrade, Nuremberg. Talvez seja bom dar upgrade, Nuremberg. Eu vou deixar do jeito que tá aqui. Eu não sei o que fazer, cara. Sinceramente. Deixa eu recrutar mais um mercador aqui, porque um morreu. É o seguinte. Aqui na cidade... Onde tá tendo a praga, eu não sei o que fazer. Já faz um tempão que o jogo fica falando pra gente que tá tendo a praga, que tá morrendo gente e tudo. Mas eu simplesmente não sei o que fazer. Vamos vir pra cá. Olha, os caras fechou o nosso porto aqui. Ficam cortando o barato da gente, esses malucos. Daqui a pouco eu termino a quest de bloquear por três turnos aqui o negócio. Uai. Já dá... Ih, acho que eu posso auto-resolver aqui. Ih, é nosso. A hambúrguer é nossa. Eu não vou saquear. Eu vou vir aqui pra cima com esse exército aqui. E vou tomar outra cidade ali. Eu preferi auto-resolver a batalha aqui de hambúrguer. Do que perder meu tempo tendo que fazer uma batalha que a gente com certeza ia fazer. pra ganhar, né? Deixa eu recrutar um padre aqui. Nunca se sabe. Olha o que eles têm, galera. Eles têm Ilmer. Eles têm Field of Knights. Maluco, eles são muito fortes. A Polônia, cara. Deixa eu ver. Aqui em Praga vai ficar do jeito que tá. Deixa eu pegar esse cara aqui. Os cavalos. Vem você. Ah, vem. Você, você, você. E a balista. Vem pra cá. E vem você. E acho que dois arqueirosinho desse aqui. A gente vai comer o rabo dos poloneses. A gente vai fazer uma Blitzkrieg. Deixa eu ver como é que tá aqui a... A questão de... Dos inimigos aqui. Dá pra tomar essa cidade de Breslau aqui. Nossa, mas é tudo muito fraquinho as unidades aqui, pra segurar aqui. Ai, Praga. Ai, cidade de Praga. Ahn... Vamos fazer... Vamos fazer... Talvez um puteiro? Deixa eu pensar. A gente tem que fazer uma unidade aqui. Vamos fazer comida, vai. Mesmo que gaste grana. Viena não vai dar pra tomar nesse vídeo, galera. Viena não vai ter como tomar. Eu até poderia auto-resolver. Matou com preguiça. Eu vou deixar o cerco... Rolar por mais alguns turnos. No próximo vídeo a gente vai destruir Viena por causa da... Da torre de cerco ali. Que exército é esse aqui? Nossa! Tem um exército húngaro aqui. Esse é o exército que queria destruir Roma. Nossa! Tá tendo praga em Roma também, cara. Isso é coisa do Papa, não é? É o Papa que fica mandando essa porra... Pra cá, essa praga. Eu tô achando que esse Papa, galera, é macumbeiro. Eu acho que o Papa faz macumba. Vamos ver se eu consigo sair daqui com o exército. Consigo. Você tá fudido, irmão. Beleza, Egito. Fica puto comigo, ok? Mas o que eu vou destruir aqui não tá no gibi, maluco. Eu vou acabar com todo mundo aqui. Eu vim pra esse mundo pra matar, roubar e destruir. Eu vim causar o fim do planeta, a destruição dos impérios, a queda das rainhas. Não dá pra negociar com o Constantinobla. O Império Mongol tá descendo a jeba em todo mundo aqui. Tá descendo de pau duro. Deixa eu ver o que eu faço aqui em cima. Não tem mais nada pra mover. Aqui eu tava... Opa! Não, diplomata eu não vou mexer, não. Aqui tem um mercador que eu ia botar pra pegar vinho aqui. Pronto, pega vinho. Vinho gostoso da França. O vinho que vai ajudar a gente... Olha isso, cara. A praga tá passando pra cidades, galera. Tá passando praga pra tudo. Aqui não tem mais. A praga de Toledo saiu. Dominique Toledo. Velórios e Furiosos. Tá bom, vamos lá. O exército sai aqui. Eu não vou poder usar a arma de cerco no mesmo turno pra fazer o cerco. Ué, por que eu não posso? Tem que matar esse merda aqui. Não tem como andar. Tem um rebelde aqui. Ah, jogo. O jogo é muito troll, cara. Não vai ter como batalhar, galera. A gente só vai batalhar no próximo episódio, então, mano. Acaba com os navios aqui. Mata aqui. Afunda o navio aqui. Mata aqui o navio do cara. Não dá pra matar o navio do cara. Beleza. No próximo episódio a gente destrói os caras, porque o jogo trollou a gente, cara. Eu vou rezar pra que os inimigos aqui estejam enfraquecidos pra esse exército pequeno derrotar. Porque esse exército aqui não consegue andar. Olha isso. Não dá pra gente andar, cara. Que merda. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Fui! Tchau, tchau.